Oi, oi gente, eu sou o Fê, que bom, a gente tem aqui mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de textura aí E, bom, eu tô aqui pra trazer esse vídeo de textura que vocês gostam bastante, então não esquece de deixar já o like aí logo de início Então é isso, é uma textura bem bacaninha, é uma textura muito perfeitinha que vocês vão gostar bastante Então bora pras partidas e vamos lá Beleza, já estamos aqui então pra primeira partida, vamos ver se a gente consegue ganhar aí algumas partidinhas de Skywars aí, beleza Ó, esse mapa aqui é o mapa do OVNI, esse mapa é da hora, eu gosto dele Ok, vamos pegar já os itens Ih, beleza, a gente só tem que tomar cuidado porque o X-Tender Pill tá bem bugado, como a gente já sabe, né Mas, ok, beleza, deixa eu pegar aqui Ah, não é a Vanessa, véi Não é a Vanessa, véi Ok, não, é, tá, ok, eu não peguei nada de bom Eu não peguei absolutamente, ah, quer dizer, eu peguei mais o Jurubeia, né, mas eu podia ter pegado uma Vanessa também, hein Podia ter pego uma Vanicitas Uma Vanicitas Nossa, aqui eu vou fazer a festa, maluco Meu Deus do céu, esqueci que eu não tô de Vanessa Tá dando muito dano Que isso, como é que esses caras dão tanto dano? Caraca, mano Os malucos é os rook? Que isso? Como que esses caras dão tanto dano? Tá, eu não quero nem ficar perto dali Na real eu quero sim Esse cara deve tá com pouca vida agora Boa Ok, pode morrer, obrigado É nóis Tá, tem um cara atrás de mim Eu vou derrubar ele aqui, ó Ah Caiu, amigo Valeu Valeu, falou Boa Tem que ser estrategista, galera Não adianta Tem que ser estrategista Se quiser ganhar Nesse mundo mágico de Minecraft Tá Vamos Eu joguei essa speed aqui só pra Dar um xablau mesmo Que eu não precisava Tá, eu tenho medo de Pera, eu vou comer aqui mesmo E aí eu vou PVP com esse cara Porque ele tá bem pouco lagado Coisa pouca, relaxa Ele nem é o cara mais lagado do servidor não Pode confiar Beleza Ganhei GG Às vezes pra ganhar a gente precisa ser estrategista Então eu fui na calma ali Derrubando no ovo Comendo maçã E tal Então Joguei na calma Não na loucura Igual eu geralmente jogo Porque eu tinha certeza que se eu jogasse na loucura ali Não ia dar certo não Eu ia morrer Beleza Ah Merda, acho que eu joguei muito É, eu joguei errado Ok, eu não sei onde é que eu tô Agora eu sei Estou debaixo de alguma construção Que eu não faço a mini-med O que que tá acontecendo, véi? Ah, pronto Agora eu tô fora da construção Tá dando umas travadinhas no meu Minecraft Não faço ideia do motivo Mas, ok Vamos pegar aqui as paradas Ok, beleza Eu tô, eu tô bem Eu tô bem pra caramba Deixa eu ir pra lá Porque ali só tem um cara Só tem Não Mentira que esse cara fugiu assim Quero PVP, amigo Vamos PVP Meu Deus O cara caiu, véi Só queria PVP, véi Né, cara Vamos tirar PVP em você, então Vamos tirar PVP em você Vamos Por favor Beleza, matei Ah, ele não tinha espada encantada Eu queria uma espada encantada, amigo Tá Vamos pro meio de novo Vamos pro meio Beleza Cheguei aqui E aí, cara Tá com pouca vida Tô vendo que você tá com pouca vida aí, amigo Valeu Obrigado Agora eu vou matar esse Nossa Agora esse Ai, tô sem flash no arco Ah, você vai vir também Ah, não Desgraçadinho de Vanessa Não vai matar não, filho Não vai matar não Pra ficar na água aí Você vai ter uma morte lenta e dolorosa, meu amigo Na verdade Na verdade, não Tudo bem O cara caiu Ih, eu ganhei Não Falta um Por que que pareceu que o cara morreu sozinho Fui eu que matei ele Eu que joguei ele no Void Tudo bem, né O jogo não quer me dar a kill Eu aceito Eu aceito essa injustiça Pelo menos eu vou pegar a kill desse cara Mano, parecia aqueles desenhos Que o cara corre pra trás E começa a andar no ar, tá ligado Beleza, vamos continuar então Vamos ver se a gente consegue Mais uma win E Vai Foi Mano, eu não gosto muito desse mapa Falar bem a tru da tru Ó, primeiro que eu sempre caio com item ruim Segundo que Ele é ruim mesmo esse mapa Eu não gosto desse mapa não Beleza, vamos jogar pra cá E Tá Puts, a merda É que eu devia ter Pego o meio na real Ok Vamos pegar esse peitoral aqui E Vim pra cá Beleza Agora eu só ver aqui as escadas E eu pego dois baús do meio Só me proteger aqui, né Fazer que ela protecte Ok Será que tá pra sair aqui, véi? Nossa, eu vou sair por aqui Meu amigo Essa fuga foi linda O cara Saiu vazado Pera, tem um cara aqui embaixo Não tem não Eu Eu não fiz isso, véi Eu pulei e o cara já tinha saído dali Tá zoando comigo Mano, eu quero PVP Vem PVP alguém, por favor Só pra ficar o vídeo legal Na moral Só quero um PVP Valeu Não Você não veio aqui pra pegar minhas kills Ah não, sou desgraçado Ele tem a Vanessa Matei Agora você Nossa, triple Que? O cara voltou? Ah tá Aê, triple, moleque Ah, foi double O servidor considerou double Mas eu matei três Tudo bem E você, de shift aí? Caraca, o cara tá parecendo um... Que isso? Que? Como assim? Ah, tá bom Entendi Esse hack tá funcionando bem Obrigado pelos itens O hack aqui tava funcionando Ó, que é uma beleza pro cara Ok, né Vamos comer Meu senhor Esse hack aí Tá maluco, rapaz Calma, eu vou matar esses caras no ovo Matar esses caras no ovo Não, 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 não Deixa eu brincar também Você quer brincar na neve? Ou não? Quer não, né? Tá Mano, eu tô muito bem Que? Ah, tá Eu tô muito bem Só preciso de enderpeel E achar o último cara Vou aqui pra cima Pra eu ter uma visão Mais Intensa Do mapa Ahn Só preciso saber Onde é que o cara tá, né? Beleza Pra cá não Pra cá também não Mano, deve tá lá pro outro lado, véi Porque eu não tô vendo Tenho medo de cair e morrer Ah, eu vou cair e morrer Quer apostar? Não, eu não caí e morri Ufa Eu não sei onde é que o último cara tá, não, véi Esse cara tá onde? Ele sumiu? Pera, aqui não Ué Tá pra lá? Ai, você tá brincando, véi O cara aqui Ele não pegou nenhuma kill Ai, mano O maluco devia estar escondido, véi Eu errei em enderpeel e morri Ô, bosta, viu? E ainda a bosta do meu outro Minha outra habilidade lá Tava em codown Ô, merda De Minecraft Que tá travando às vezes Mas, mano Tudo bem A gente perdeu Mas, a gente não A gente não ganha todas A gente é humilde A gente deu a vitória pro cara Tá ligado? Não foi uma Não foi uma partida perdida Foi uma partida Não ganha É diferente Sacou? Tá, vamos Colocar isso aqui E colocar isso Ok Na minha cabeça Era a minha maçã Que tava na minha mão Quer dizer É, era a minha maçã Mas, aparentemente Ela se transformou Numa enderpeel Como um passe de mágicas Caraca O parkurzeiro O parkur Vem aqui, parkur 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 Nossa Que Que isso Os caras tão Ah, olha que lindo Olha que coisa linda, galera Meu Deus do céu Dá até medo De um cara desses Meu Deus O cara me ajuda aí, namorão Pra me deixar sozinho Com um rasker Olha o rasker Olha Olha o rasker E aí, rasker E aí, rasker Beleza, meu irmão Se eu matar esse cara Eu mereço mil likes Ah, não O cara matou Não, desgraçado Não era você que era pra matar, não Era eu, véi Tava aqui no contrato Meu Deus Eu quase morri pra esse cara Ah, mano Eu fiquei triste agora Eu ia matar o cara, véi Eu fui tudo sagaz Pra matar o maluco E os caras Me roubaram o kill, véi Ah, não, véi Nossa, você tá ferrado O Flat Fox Você tá ferrado, maluco Tá ferrado, meu irmão Tá ferrado, meu irmão Você tá louco de roubar a minha kill assim? Você tá louco de... Você não perdeu o juízo, véi Beleza, galera Vamos então aqui pra mais uma partida Vamos ver se a gente consegue O cara digitou a véi no chat E caiu Acho que ele derrou o bloco Ou alguma coisa Tadinho, véi Mas deve estar meio triste agora Ok, vamos vir pra cá Olha esse parkour, moleque Não erra um pulo Me chame de fake canguru Fake dos pulinhos Beleza Ah, você vai vir Então vem Meu Deus Esse cara tá forte de armadura, hein Esse cara tá forte de armadura, hein Que isso Esse cara tá forte de armadura, hein Mas só não tá tão forte quanto eu de PVP, maluco Porque que... E o cara tava com uma Sharp 2 Segura essa, maluco Segura essa Pra quem fala aí que... Eu sou fake é ruim Ninguém fala isso, né Porque todo mundo sabe que a verdade... A verdade é que eu sou fake é o rei do joguinho Não tem como, não tem como, não tem como Beleza, vamos vir pra lá Olha essa Enderpeel bem lançada O cara parece um jogador de futebol americano com esse lançamento aqui Beleza, Sharp 2, né É muito difícil de me matar com o Sharp 2, véi Ou se eu tiver de Vanessa ou de Sharp 2 é muito complicado de me matar, véi Na moral Tá, vamos voltar pra cá Porque tem um amigo aqui Ok, eu não sei o que ele vai fazer, não Ah, pera Pausa um pouco Pausa um pouco Pera, cara Não Será que o... Ah, aqui não foi pra mim, não Droga Acabou Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like aí embaixo É nóis, valeu Até o próximo vídeo E tchau